Oi pessoal, tudo bem? Helene Franciscato e mais um Fica a Dica, hashtag Fica a Dica mais fácil do planeta e mais rápido do planeta. Hoje nós vamos aprender a atingir a pasta americana de azul marinho. Vamos lá, pasta americana tradicional, coloquei Lovitcha, sim, para não sujar a cutícula de corante caso você não queira, tá bom? Corante soft gel eu vou usar rosa. Você fala, Helene, mas eu acho que você está enganada, nós estamos tingindo a pasta de azul marinho, o que você vai para o rosa? Vai na minha que vai dar certo, tá? Coloquei umas gotas do corante rosa e a gente vai aí sovar, vai deixar tudo bonitão, tudo misturadinho. Depois que a gente fez isso, você vai perceber que está clarinho ainda, calma. Então a gente vai colocar um pouco mais do corante rosa e vamos continuar a sovar, a mexer, a tingir, enfim, como queira, desde que fique num tom de rosa, tá bom? Ó, ficou meio salmão, beleza? Vamos lá. Chegou a hora do azul, sim. Aí eu pego azul, vou colocar uma quantidade aí e a gente vai começar também, de novo, tudo certinho. Ó que fofo o polvo. E começa a ficar roxo, né? Pode perceber. Quer roxo? Beleza, chegamos no roxo. Só que eu quero mais. Eu quero mais, então eu preciso de mais pigmento azul. Com mais pigmento azul, nós vamos chegar ao tom sonhado azul. Ah, mas eu quero um azul marinho bem escuro. Então você vai sovar um pouquinho desse daí, ficou belezinha? Ficou? Então você vai colocar um pouco mais de azul. E o que que eu falo pra você aí de casa? Corante, ele vai dar uma intensificada no tom. Então você acabou de fazer isso? Gente, deixa num saquinho uma meia hora e você vai ver que aquele tom que estava, ele intensificou pra um tom melhor. Né? Um, 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 ele subiu um grau. Uau, hein? Ele deu uma subidinha aí no tom. Então aí você vai conseguir aquele tom tão sonhado que você quer na sua festa. Tá bom? Então, o que que eu disse? Corante de boa qualidade para ele não desbotar. Porque o corante, ele é fotossensível. Então às vezes dá um probleminha, né? Principalmente com rosa. Tem algumas marcas que com azul não rola. Mas como eu estou usando da mágoa, então não tem esse problema. Curtiram? Esta é a nossa pasta americana no Fica Dica Tingida de Azul Marinho. Até o próximo vídeo. Beijo, beijo!